Salve, salve! Aqui é o Leonardo Dias, mais um vídeo da série Confinados. E hoje a gente vai falar a respeito de um negócio que não só eu, mas muitos de vocês adoram, porque vocês têm de sobra, né? Vocês têm muito. Paciência. Ah, como a nossa geração tem paciência. Como a gente é paciente. Meu Deus do céu. Eu sei que você é tão impaciente que você não vai nem chegar no final do vídeo, então já vou pedir aí, deixe seu like, porque você não vai chegar no final do vídeo. Você não tem paciência pra isso. Você não aguenta. Por que que eu tô falando a respeito de paciência? Porque ela vai ser muito importante na minha e na sua vida, nessa nossa caminhada de fé. Como assim? Quando você recebe uma palavra, quando você recebe uma profecia, ou apenas quando você simplesmente crê nas promessas ou traça um objetivo, porque a Bíblia diz, determinarás tu algum negócio e certear firme a luz brilhar em teu caminho. Então, beleza. Você vai lá, determina um negócio. Só que, muitas vezes, a tendência é que esse negócio ao qual você determina seja a longo prazo. Talvez você determine um emprego, talvez você determine a formadora na faculdade, talvez você determine o casamento, ter filhos, ter uma casa própria. Sei lá. Determina alguma coisa. Você determinou. Pensa aí, aquilo que você determinou, que você fecha o olho e fala assim, hum, daqui a 10 anos eu preciso disso. Daqui a 15 anos eu mentalizo que eu vou ter isso. Quando você fecha o olho, aparece isso assim. Todo mundo tem isso. Beleza. Por que que a paciência é muito importante? Quando a gente fala a respeito de fé, eu já falei num vídeo anterior, a respeito do poder da simplicidade. Nós precisamos ter uma fé simples, que ela nos permita tomar atitudes simples, posicionamentos simples, mas que envolvem muita carga de confiança para acreditar. Por exemplo, você bater o cajado e o mar abrir, como o Moisés fez. Isso é algo extremamente ridículo, mas é algo extremamente difícil de acreditar. Fácil de executar, difícil de acreditar. Acreditar. E aí que entra a fé nesse acreditar. E o segundo passo que você precisa, além de ter uma fé para criar em coisas simples, é temperar essa fé com paciência. Você precisa temperar essa fé com paciência. Como assim temperar essa fé com paciência? Muitas das vezes, você não vai ver as coisas acontecendo. Você recebeu uma palavra, você começa naquela empolgação, naquele gás, aquele projeto e você começa a ver que ele não está dando fruto nenhum. Às vezes, parece que você está falando com as paredes. Por exemplo, quando eu gravo um vídeo aqui, ele dá poucas visualizações. Parece que eu estou falando com as paredes. E aí, às vezes, parece que você começa a desanimar. Aí você fica na bad. Aí você talvez para, talvez você perde aquele ritmo, talvez você perde aquele entusiasmo. E você fica totalmente à deriva, começa a fazer de qualquer jeito. E aí, a ladeira fica mais inclinada ainda. Porque quando você começa a fazer de qualquer jeito, consequentemente, aquilo que você não cuida, estraga. Vai ficando pior a qualidade, vai caindo o seu nível. Só que, como a gente é tão dependente de resultado, a gente parece que precisa disso. Mas não é assim. Quando você precisa, quando você mentaliza algo, você precisa de paciência, temperando a sua fé. Vou te explicar melhor. Imagina só, quando Noé recebeu a palavra de Deus de que ia chover. Meu irmão, ele falou assim, ó, vai chover. Ele não falou se acontecer amanhã, se acontecer daqui 10, 20, 30, 40 anos. Ele falou assim, ó, Noé, construa uma arca porque eu vou mandar uma chuva. E aí, o que acontece? Noé, ele começa a construir uma arca, mesmo que ninguém veja evidências de chuva. E aí que tá. Quando você se move em fé, com uma simplicidade, e também com paciência, você tem um sério risco. Esse é o risco da fé. É o título desse vídeo. O risco da fé. Qual que é o risco da fé temperada com paciência? A vergonha. Perceba, eu estou falando que é um risco. Não estou falando o que acontece. Por quê? Imagina só muitos e muitos e muitos anos o cara lá, construindo uma arca, pá, 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 madeira aqui, viga, prego, e não chove, não tem previsão de chuva, e o povo começa a debochar. Fala, pô, o cara tá maluco, o cara é lunático. O cara tá construindo uma arca numa questão, num contexto ao qual não... Como assim? Como que vai vir uma chuva que vai precisar de uma arca dessa? Esse cara é trouxa. Esse cara é besta. Imagina se não é, ele constrói a arca e não chove. Só imagina. Na cabeça deles. Poxa, eu tô construindo uma arca aqui. Imagina se não chover. Imagina se eu morrer e nem chover. Quando você vai caminhando mediante a paciência, com fé, você está sujeito ao risco da vergonha. Imagina só Abraão. Abraão, pai da fé, logo pai da fé. Imagina só se ele recebe a promessia de que ele é teu filho e, na verdade, a esposa dele não engravida. Olha só que micão. Pois é. Só que aí você pode estar se questionando. Ah, mas Deus me coloca sobre esse risco. Não. Você se coloca sobre esse risco porque você não tem fé suficiente para acreditar que aquilo que ele decretou e aquilo que ele falou já é. Quando ele disse haja a luz. Então, às vezes é necessário que a gente tempere a nossa fé com paciência. Melhor ainda. Melhor ainda. Olha só isso. Esse é pesado. Imagina só o pai de João Batista. Lembra da história lá de João Batista? A mãe e o pai deles não podiam ter filho. Ela era estéreo. E aí, às vezes, o pai podia se questionar. Nossa, poxa vida. Mas minha esposa não é engravida. Só que João Batista, ele veio para anunciar aquele que havia de vir. Para preparar o caminho. Então, pega essa. Às vezes, o teu filho não veio ainda porque o filho de Deus ainda não tinha chegado o tempo dele chegar. Vai chegar o tempo do teu filho chegar quando o do meu filho chegar. Por isso que João Batista não veio. Porque não era o tempo de Jesus. Às vezes, você quer ter as coisas antes do tempo, mas você se esquece que a bênção antes do tempo se torna maldição. Então, mano, aguenta o faixa aí. Tenha paciência. João Batista só vai vir no tempo determinado que Jesus, velho. Essas coisas devem coincidir porque um vai preparar o caminho do outro. Olha só que louco. Então, comece a pensar, sim, em longo prazo. Comece, sim, a pensar em ser simples, mas tempere, pelo amor de Deus, a sua fé com paciência. Não queira as coisas antes da hora. Calma, mano. Na hora certa vai dar tudo certo. Só precisa ter paciência. Ai, mas eu sou ansioso. Você confia ou não confia em Deus, velho? Você confia ou não confia que ele tem o tempo certo? Você quer que o João Batista nasce 40 anos antes de Jesus? Não, mano. Vai ter que nascer junto. É uma geração ali. Aguenta. O tempo certo vai chegar. Vai chover na hora certa. Mas, às vezes, você vai ter que pagar de besta. Às vezes, você vai ter que chover. Meu Deus, errei. Não dá nem... Não vou cortar isso, não. Vai, não sou perfeccionista mesmo. Às vezes, você vai ter que construir a arca, mesmo que eu não tenha nenhuma evidência de chuva. E um dia eu recebi uma profecia. Um dia Deus falou comigo. Prepare a arca para que a chuva virar. Mas está muito sol. Estou preparando a arca. Ah, mas, mano, é escasso. Ah, estou preparando a arca. Um dia vai chover. E quando chover, a minha arca vai estar preparada. Não estou nem aí. E você? Está afim de começar a temperar essa sua fé com paciência? De esperar o tempo certo para passar naquele concurso? De esperar o tempo certo para comprar aquela casa? De esperar o tempo certo para casar? Não queima a largada, não. Desfruta dessa vida. A vida é curta. Mas também ao mesmo tempo. Tudo tem um tempo determinado. Ela vai ficar mais curta ainda se você fazer as coisas no tempo errado. Porque aí você vai ficar preocupado. Você não vai desfrutar. Então, relaxa. Aproveite. A viagem está só começando. Então, que Deus te abençoe. Que você seja transbordado em paciência. E lembre-se sempre. Tudo, todo investimento a longo prazo tende a trazer retornos maiores. Deus te abençoe. É nóis.